Música Obrigado, Pedro, por você ter continuado conosco. Na primeira parte dessa série de dois programas sobre mística e o feminino, segundo a Psicanálise, Pedro Castilho nos falou sobre as abordagens de Freud e sinalizou um pouco para as abordagens de Lacan sobre a religiosidade. Nessa segunda parte, vamos nos ater à abordagem sobre o feminino e a experiência mística. Vamos continuar a conversa que iniciamos no programa anterior, não é, Pedro? Mas você sabe que pode participar do Religare pelo canal interativo ou pela internet. Pelo canal interativo, você liga 3132090122. Na internet, a informação sobre o programa está em tvhorizonte.com.br.religare. Nessa página, você pode rever o programa, pode acessar o blog e também nos encontrar nas redes sociais. Pedro, semana passada, nós terminamos o programa falando que, na perspectiva de Lacan, o catolicismo seria a verdadeira religião. Na verdade, eu fazia a pergunta se a perspectiva mística em relação a uma visão mais racionalizada de Deus seria um caminho para uma percepção verdadeira da religião profunda, densa, como você falava. E então, como é que é isso? Isso, na verdade, foi um discurso que o Lacan fez, que chamamos de discurso aos católicos, na Bélgica. E ele... Ele gostava de ficar bem com o público, não é? É, e ele também... Pelo menos nesse texto. Não, ele estava trabalhando um pouco essa questão da temática da religião e um pouco essa temática da transmissão. E aí, esse momento, ele falou que a religião católica é a verdadeira religião, no sentido de que a religião católica, ela é a religião do filho. Existe a figura do filho para transmitir a mensagem de Deus. Ele faz esse... Ele ocupa esse lugar simbólico aí, de ocupar um lugar entre os católicos e a figura de Deus. E juntamente com isso, é uma religião onde o filho se sacrifica para salvar os cristãos dos pecados. Ou seja, esse mecanismo aí, segundo o Lacan, seria a essência da religião. Embora isso pertence a toda a tradição cristã, essa noção. Sim, sim. Não particularmente... Aos católicos, né? E... Onde é que entra nessa conversa toda, desde o programa anterior, a questão do feminino? Pois é, né? Vou pensar a questão... Para a gente pensar a questão do feminino, a gente, de certa maneira, tem que pensar a questão do gênero, né? E essa distinção entre o masculino e o feminino, né? Tem um historiador americano, ele é um médico historiador, ele escreveu um livro que chama A Invenção do Sexo. O nome dele é Thomas Laquerre. Ele demonstra que a noção de gênero, a noção de distinção entre a figura masculina e a noção entre a figura feminina, é algo que começou a ser pensado no campo da ciência a partir do século XVIII, tá? Anteriormente a isso, segundo Laquerre, a partir das ideias da filosofia de Galeno, né? O que a gente teria era o modelo de um único sexo, tá? É o que ele vai chamar de One Sex Model. Esse modelo de um único sexo pensaria a dimensão do masculino e do feminino como se fosse um único sexo. E os órgãos sexuais masculinos e femininos, né? Eles seriam a mesma coisa, sendo que o órgão feminino seria um órgão invertido, como se tivesse um pênis interiorizado, vamos dizer assim. E de acordo com esse tipo de filosofia, né? Ela traz a ideia de que o masculino teria se desenvolvido mais, exatamente porque existiria um tônus vital maior na figura masculina e a figura feminina seria, vamos dizer assim, um masculino incompleto. A partir do século XVIII, começa a aparecer uma distinção, né? Do sexo feminino e do sexo masculino. Principalmente com o aparecimento e as organizações familiares, né? O aparecimento da burguesia e o discurso da ciência, né? O sexo masculino passou a ser pensado diferente do sexo feminino. Tanto que nessa época aparece o primeiro desenho do esqueleto feminino, que seria um cérebro menor, atrofiado, demonstrando, de certa forma, uma racionalidade menor da mulher diante do homem e, pelo contrário, a gente teria uma bacia mais larga, tá? Demonstrando que exatamente naquele corpo feminino seria o lugar de origem da família, de criação, de organização ali do sujeito, né? E a manutenção das questões familiares. A partir dessa perspectiva, começam a pensar num outro modelo que o Thomas Laquer vai chamar de Two Sex Model. Modelo de dois sexos. E a distinção entre a figura, o que é o feminino e o que seria o masculino. Dentro desse contexto, aparece a psicanálise. A psicanálise, ela é uma teoria que começou a acontecer ali na virada do século XIX para o século XX. E o Freud, se apoiando nessas ideias da distinção... Ele vai escrever um texto que tem, inclusive, esse nome, que chama A Diferença Anatômica Entre o Sexo. Mostrando que existem duas posições do feminino, duas posições do masculino e a posição do feminino. E modos de subjetivações diferentes de acordo com a anatomia. Ele vai chegar a demonstrar, inclusive, que esses modos de subjetivação devem-se exatamente à presença ou à ausência do que ele vai chamar de falo. E ainda, caminhando na teoria freudiana, ele vai demonstrar que o desejo feminino seria um desejo insatisfeito. Seria um desejo que teria uma prioridade de uma certa insatisfação. E ele vai morrer com uma pergunta sem saber a resposta. O que quer uma mulher? Então, a gente tem aí um caminho que o Freud vai começar a traçar o feminino, mas não vai encontrar uma determinada resposta do que queria uma mulher. No âmbito dessa discussão sobre a questão da religião, uma religião em perfil masculino ou uma experiência religiosa, uma religião em perfil feminino. Seria possível fazer algum tipo de associação entre essas duas questões? Eu acho que sim. Se a gente for pensar um pouco nessa questão da neurose obsessiva e a neurose obsessiva, aquilo que eu falei na semana passada, da neurose obsessiva estar sendo articulada com a questão da religião e uma obediência à figura do pai, uma obediência à lei, ao pecado, à norma. E você percebe a neurose obsessiva estar muito mais presente na figura masculina do que na figura feminina. E, por um outro lado, a questão do feminino, é importante a gente pensar, não é a questão da mulher ou a questão do homem, mas a questão do feminino, ela passou a ser um enigma para a teoria freudiana e que, de certa maneira, a gente vai encontrar a resposta apenas no pensamento lacaniano. O que o Lacan começa a trazer para a gente pensar essa questão do feminino e a questão da experiência mística? Então, diferentemente dessas ideias que o Freud começou a traçar, de uma certa insatisfação ou de uma certa distinção anatômica entre os sexos, o Lacan vai trazer a noção de gozo, uma noção de satisfação. E vai começar a demonstrar que a figura feminina ela tem um tipo de satisfação, tá? Então, a gente sai um pouco das diferenças anatômicas, a gente sai um pouco da distinção da ausência ou presença do falo e a gente entra um pouco para a questão da satisfação. Um tipo de satisfação que é peculiar às mulheres e um tipo de satisfação que é peculiar aos homens. Isso é simples da gente pensar se a gente for no dia a dia verificar isso. Por exemplo, por que as mulheres demoram tanto para escolher um determinado calçado? Por que elas demoram tanto para escolher o que vão comer? Enquanto que os homens já são mais diretos, mais pragmáticos para fazer alguma escolha? Por que, por exemplo, se a gente for numa festa, se tiver uma mulher com o mesmo vestido que a outra, é capaz dessa mulher voltar para casa porque tem uma mulher com o vestido igual ao dela? Então, a mulher tem um modo de subjetivação distinto do modo de subjetivação masculino. Essa distinção, essa forma de subjetivação é que o Lacan começou a, de certa forma, observar e começou a se debruçar sobre esse tema a partir da década de 70. Então, ele demorou um longo tempo para conseguir, de certa maneira, dar conta desse tema. Inclusive, com uma certa crítica muito grande das feministas que o Freud, de certa forma, já tinha recebido e que ele também começou a receber. Enfim, o que aconteceu? o Lacan começou a demonstrar que a mulher tem um tipo de gozo, um tipo de satisfação que seria o gozo feminino, que seria um gozo impossível de dizer o que era, mas que ele existia. E que isso, de certa forma, também se verifica nas experiências místicas. Isso é o que a gente vai conversar daqui a pouco. A religada de hoje conversa com o Pedro Castilho sobre a experiência mística e o feminino na psicanálise. Nós vamos para um breve intervalo. Voltamos já.